Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Fotos do corpo de jogador morto caem na web, família faz apelo. Fotos e vídeos mostrando o corpo do jogador Daniel, encontrado morto em São José dos Pinhais, na região de Curitiba. Na tarde de sábado, primeiro, estão circulando nas redes sociais. Os próprios familiares do MEIA receberam as imagens pelo WhatsApp. As fotos mostram a violência sofrida pelo jogador, que morreu com sinais de tortura. Dois golpes de faca na região do pescoço e ainda teve o pênis decepado. Guilherme Panine, assessor de Daniel, disse ao OU que a família pede respeito nesse momento de dor. Eu conversei com alguns familiares. As fotos, como coisa ruim, se espalharam rápido. Elas já chegaram até a família. Na verdade, já se espalharam por vários locais. A gente está pedindo não compartilhamento. Eu particularmente recebi, não tive coragem de ver. Apaguei do meu celular sem abrir e pedi para as pessoas que me mandaram que parem de repassar. Por respeito com a dor da família, afirmou. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.